Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Voo de Mala e Tudo! Nesse canal você encontra dicas de viagens, pontos turísticos e, claro, imóveis! No vídeo de hoje eu quero te mostrar as duas feirinhas de produtos naturais e produtos locais que tem aqui em Balneário Camboriú! Elas funcionam toda quarta e sábado! Então vem comigo, vamos dar uma olhadinha nessas duas feirinhas! Então vamos começar aqui dando uma voltinha! Produtos para bonequinhas, olha que legal! Aqui nessa feirinha ela fica aqui atrás do Shopping Atlântico, na Praça da Bíblia! Ela tem produtos artesanais, produtos locais, comidas... Então a gente vai dar uma olhadinha aqui! Isso aqui são produtos para cozinha, produtos para pet... Eu não vou mostrar muito os preços não, eu vou dar só uma voltinha para vocês verem! Agora é 9h40 da manhã, então a feirinha está começando, né? O cheirinho está bom! Vamos dar uma olhadinha aqui, amor, nesses docinhos... Aqui mais umas friturinhas, uns croquetes, olha que delícia! Pastel frito e um caldo de cana é parado obrigatório! Aqui é um pastelzinho, delícia! Aqui é um pastelzinho caldo de cana! Aqui já tem a parte mais artesanal! ali é um pastelzinho! E aí que é um pastelzinho! E aí quebrou pra cá! Aqui é um pastelzinho! Aqui é um pastelzinho, aqui é pra mim, é pra mim, é pra mim! Aqui é uma fita muito simples! Tá muito fácil! Aqui é um pastelzinho! Ah, esses abridores de garrafas aqui são bem legais Misbehave just so you notice too Seeking lookss up and down from across the room Damn, what a hell of a view I feel good You look great I like you I can't wait A first time A first date You're so fine I'm so late You sip wine I drink straight Don't waste time To my place I feel my Heart erase So catch me if I fall Se inscreva no canal. Você quer falar inglês com a gente? Como você está? Eu estou bem! Estou bem? Bem! Bom dia! Como você está? Minha esposa? Você está? Eu sou professora! E a gente acabou de encontrar aqui os nossos professores da escola de inglês. A Gerit está com uma barraquinha aqui na feirinha. Onde eles divulgam a escola e falam um pouquinho inglês que o pessoal achei bem legal. Parabéns Gerit! Estou bem! Estou bem! Estou bem! Estou bem! A gente comprou então um pão de queijo recheado com doce de leite e um pão de queijo que é um pão de queijo pizza, que vem orégano, tomatinho e um cafezinho, claro, para acompanhar. Então essa foi a feirinha da Praça da Bíblia, a gente já deu uma voltinha por ela, comeu um pão de queijo, tomou um cafezinho e agora a gente vai lá para a feirinha da Rua 200. Então bora lá? Bora lá, amor? Então só para vocês se localizarem, essa feirinha aqui da Praça da Bíblia, ela fica atrás do Shopping Atlântico. Ela fica entre a Avenida Brasil e a Avenida Atlântica. Aqui do ladinho da Rua 511, pega Alvin Bauer também, pega a Rua 701. Então é que nesse trecho bem central, bem aqui no centro de Balneário Camboriú, fica localizada a feirinha da Praça da Bíblia. Então a gente está chegando aqui na feirinha da Rua 200, ela fica do lado do Teatro Municipal Bruno Nitz. A gente está aqui, bem na frente do teatro. Esse aqui é o teatro municipal. E a feirinha já fica aqui, Rua 200, bem do lado do teatro. Essa é uma feirinha um pouquinho menor, ela tem mais produtos alimentares, né? Mais fruta, verdura, legumes, produtos coloniais, né? Então tá, tá bem cheia, vamos dar uma olhadinha aqui. Rua 200, bem do lado do teatro. Rua 200, bem do lado do teatro. You're the reason why Hiding by the baby Losing my mind Don't try to save me I feel alive My world is faster and faster The tears in the land I'm here for the ride Yes, yes, I'm an emotional mess Yes, but you wouldn't want me any less Yes, cause you know how wild it could get And we're here at the end of the show, so it's on the 200th street The little barracks are one next to the other, as you can see Muitos quejos, salames, frutas, verduras E claro, a gente vai provar um caldo de cana, né? Com certeza Mas então é isso galera Se você está passeando por Balneário Camboriú Ou mesmo você que mora aqui E não conhece a feirinha Não tem o costume de passar por ela Pra tomar um café, comer um pastel Tomar um caldo de cana Fica a dica, vale muito a pena E até o próximo vídeo Tchau!